Oi, gente! Tudo bem com vocês? Muito prazer! Meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. É a primeira vez aqui, então, já clica no botãozinho vermelho aí pra se inscrever, deixa o seu like, também deixa o sino das notificações na opção todas ativado, pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui, combinado? Então, tá bom! Os meus amigos que já são da casa, é aquele super abraço bem carinhoso. E pra você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo por aqui. Gente, hoje eu vim aqui fazer um resenhão, né, ou tentar dar o máximo possível de dicas pra vocês sobre esse modelo aqui, tá? Que tá sucesso, vocês estão pedindo bastante a videoaula aí pra mim, mas infelizmente, gente, eu não vou estar podendo gravar ele exatamente como ele está aqui. Mas calma, 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 que eu vou te falar onde você vai encontrar a videoaula bem parecida. E eu vou trazer, sim, um modelo aí quadrado ou retangular, bem grandão aí, usando, assim, esses tons de cores e também esse ponto folhagem. O máximo possível aí, parecido com esse modelo do Rei Felipe aqui, tá? Mas é mais pra frente, tá, gente? Eu não vou poder usar essa base, esse centro dele, desse jeitinho mesmo, que tem algumas modificações aí. Mas eu não vou poder estar usando, infelizmente, tá, gente? É só isso que eu vou falar. Vocês não precisam aí ficar me perguntando por quê, por quê, por quê, porque é só mesmo isso que eu quero falar em relação a isso. Mas não fiquem nervosas, não fiquem preocupadas, que com todas as informações que eu vou dar aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. E se caso não conseguir, me aguarde, tá, gente? Eu vou trabalhar o mais rápido possível pra poder estar trazendo essa videoaula pra vocês, mas aí com uma outra base aí, com um outro centro, tá bom? Que vai ficar tão lindo quanto, combinado? Então, gente, eu vou começar aqui, ó, dando as informações pra vocês. Eu conversei com o tio Paulo, tá? Então, ele me deu as informações aí de quantas correntinhas ele precisou pra estar fazendo esse aqui, que é a peça maior, tá? Com quantas correntinhas ele começou. Então, pra fazer esse grandão aqui, ele começou com 121 correntinhas, tá? 121 correntinhas, e ele também comentou comigo que pra você fazer esse acabamento, ele... Você precisa de múltiplos de oito mais um, tá bom? Então, 121 correntinhas pra você ter ele nessa medida. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês a medida, porque não estou lembrando de cabeça aqui agora, tá, gente? Mas eu vou deixar aqui na tela, antes de eu largar pra vocês o vídeo, eu vou editar direitinho, vou deixar na tela o tamanho dele. O comprimento e a largura, mas ele é bem grandão, tá, gente? E deixa eu explicar aqui pra vocês, ó. Ele trabalhou 12 carreiras, tá? Ó, se você for contar daqui, ó, até a carreira que antecede aqui o bico de acabamento... Ele fez 12 carreirinhas, tá? Pra conseguir esse tamanho. As modificações que ele fez aqui foi esses vazadinhos aqui, tá? Esses pontinhos que ele fez aqui da videoaula lá da artesã Neila Dallacosta. Se você quer fazer essa videoaula aqui, esse tapete aqui, você vai lá na videoaula dela. O nome do tapete é folhagem, se eu não estou enganada. Jogo de cozinha folhagem ou algo do tipo. Tem uns quatro anos, mais ou menos, que ela largou essa videoaula, tá, gente? Então, ele seguiu, ele se inspirou através dela. Então, eu tenho certeza que vocês conseguem também, tá? Então, gente, ó, ele modificou da videoaula dela, foi esses pontinhos, tá? Ele trabalhou espaços de um, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A cada treze pontos altos, ele colocou um espacinho de uma correntinha pulando um ponto de base, tá? Pra poder ir gerando esses motivozinhos aqui, esses buraquinhos, né, ó, pra base não ficar tão fechadinha, tá, gente? E aqui, ó, nas quatro partes, ele deixou, ele pulou duas, dois pontos de base, deixou duas correntinhas, ó, pra dar um efeito mais diferenciado ainda. Ele gosta disso, tá, gente? Ele gosta de ter essa característica nas peças dele, assim, ele gosta de, não gosta de seguir a risca aí, a videoaula, ele gosta de dar o toque dele. Eu acho bem legal isso e me inspiro muito nele também pra acrescentar isso nos meus trabalhos também, né, gente? Então, ó, vocês podem ver que nas quatro partes ficou esse espaço um pouquinho maior, ó, tá? Mas se você seguir a videoaula da Neila lá, é, todo, mesmo com a base toda fechadinha, ele vai ficar igual, gente, tá? Vai ficar igual, vai ficar bonito o quanto, tá? É só você aumentar mais carreiras e, se eu não tô enganada, o dela é oval ou tem a retangular também, não sei, tá, gente? Mas se dá uma olhadinha lá. As cores, esse aqui é chocolate marrom e vermelho da Euro Roma. Eu perguntei pra ele o código e ele falou, ah, Liz, eu tenho mania de fazer bolinhas, né? Ele não tira o cone do barbante e também não desenrola no barbante. Ele tira todo o barbante do cone, faz as bolas e ele falou pra mim que jogou fora o código das cores, mas a marca é Euro Roma. Esse bico de acabamento aqui já tem no meu canal, tá? Se eu não estou enganada, é no sol da meia-noite, mas também tem lá no canal do Samuel Ramos. Com certeza, tem algumas alteraçõezinhas, não deve ser 100% igual, porque, como eu falei, o Paulo gosta um pouquinho de modificar, tá, gente? O que mais que eu posso dar de informações pra vocês aqui? Fio 6, foi ordem 6, agulha 3,5, como vocês podem ver, é bem apertadinho, tá? Ele, nossa, a maneira dele pegar o crochê é diferente, então, deixa bem apertadinho os pontos aí, tá? Aqui é uma espera pra trabalhar mais um motivo de ponto folhagem aqui e ele não quis pôr e deixou assim dessa forma e ficou bem charmoso também, tá? Eu achei que ficou bem legal. E o outro menorzinho, eu não perguntei pra ele com quantas correntinhas ele começou, tá? Mas, o oval dele, o centro dele, né, o centro dele aqui, eu pude contar e perceber que ele caminhou apenas uma carreirinha a menos só antes de começar o bico de acabamento, tá? Ao invés dele trabalhar 12 carreiras como no grande, ele trabalhou apenas 11. E as cores são marca Euro Roma também, tá? Deve ser um azul claro, aí, esse aqui deve ser azul marinho, petróleo, o vermelho também, tá? E aqui ele fez um bico um pouquinho mais econômico também, como eu já falei pra vocês no outro vídeo, mas que ficou bem charmosinho, olha só, bem mais fácil, né? E a peça ficou tão linda quanto o primeiro, ó, só que esse ficou um pouco menor. Também vou deixar aqui na tela aparecendo a medida que ficou esse aqui, tá, gente? Sobre o peso, gente, eu vou estar pesando aqui pra vocês agora, tá? Pra vocês verem o tanto de barbante que foi utilizado pra fazer ele inteirinho, tá? Eu vou colocar essa cestinha aqui pra poder pegar bem certinho, né? Como ele é grande, então, pra balança conseguir captar bem certinho, eu vou tarar aqui, ó, os 133 gramas que deu da cestinha, ó, tá? Zerou. E agora eu vou estar colocando ele ali pra vocês verem que ele ficou bem grandão mesmo, tá? Ele ficou bem pesadinho. É um tapete que não é considerado econômico em nenhum momento, tá, gente? Mas é muito lindo, vale muito a pena o investimento, tá? Eu já tinha mostrado no vlog, se eu não tô enganada, né, ou nos stores, não sei, o peso. Mas tô mostrando aqui de novo, vamos ver se vocês conseguem ver ali. Um quilo, 855 gramas, tá vendo? Pra você estar confeccionando ele nesse tamanho, tá, gente? Agora eu vou colocar o menorzinho. Menorzinho que não é tão menorzinho. Então, para o menor... Um quilo, 246 gramas, tá? Olha lá, como eu falei pra vocês, tudo ordem 6, agulha 3,5. Então, meus amores, eu espero que com essas informações aqui mais detalhadas, vocês possam, sim, você que tá aí aguardando, tá? Por essa videoaula, estar conduzindo aí a sua produção, tá, gente? Repito, não é porque a Liz não quer gravar, é porque realmente não deu, tá, gente? Existem umas coisinhas aí que a gente precisa respeitar. E não deu pra mim estar gravando esse modelinho, infelizmente, pra vocês. Mas, dessa parte pra cá, o próximo que eu vou gravar vai ser tudo igualzinho. Isso aqui vai ser tudo igualzinho. O que vai mudar só é o centro, tá, gente? A gente vai descobrir aí um centro bem bonito, que fique tão fantástico, que fique tão chamativo, quanto esse aqui que levou o nome de Rei Felipe, tá, meus amores? Então, é isso, eu acho que eu tava devendo pra vocês aí. Eu percebi que na videoaula aí do tapete acessível sem square, teve muitos comentários de vocês que estavam aguardando, né, por essa videoaula. Então, eu achei por bem de vir aqui estar falando pra vocês, tá? E se mesmo assim ficou alguma dúvida, você ainda ficou em dúvida de como estar confeccionando, gente, me chama no direct lá do Instagram, tá? Arroba Trecos Tarecos Underline, ou entre no meu grupo no Telegram, vai estar o link aqui na descrição desse vídeo, combinado? Então, um beijo bem carinhoso pra vocês, e aí, fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana pra todos vocês, e fiquem ligadinhos aí que terça-feira tá entrando aí uma videoaula de um tapete muito fácil também, muito econômico, oval, muito fácil de ser conduzido aí pra vocês. Rei Felipe vai mais lá pra frente, mas vai sair logo, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!